Aí amigo do YouTube, tudo na paz? Meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul. Voltei nesse cemitério, eu já tinha mostrado parte dele para você, e esse cemitério que ele fica situado em Tucanos, Itacoara, Rio Grande do Sul, eu voltei depois do dia dos finados, aí já passou do dia dos finados quando eu estou filmando de novo, e eu voltei aqui porque o vídeo anterior que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar como estava esse cemitério aqui antes do dia dos finados, e agora pelo que deu para perceber, por mais que você veja que é um cemitério muito antigo, e ele é um cemitério que tem muitas partes que estão destruídas já, ele estava muito no meio do mato esse cemitério, então parte do fundo lá, e na parte de cima, eu não consegui gravar, porque estava muito mato mesmo, você vai ver, se você quer ver esse cemitério aqui, é só você clicar aqui no comentário fixado, você vai ver que tem um link ali, e ali você vai ver como era a situação que estava esse cemitério aqui, e foi por isso que eu voltei aqui, e você vê que depois do dia dos finados, o pessoal veio aqui e roçou, aqui estava um mato, mato mesmo, sabe? Tanto que tinha muitos túmulos e lápides aqui que a gente não tinha acesso, e agora eles, deu para ver que eles limparam aí um pouco, então por eles ter limpado um pouco, já estão de parabéns, que a gente veio outra vez, estava em capoeira, e agora também a gente vai conseguir mostrar alguns túmulos que a gente não conseguiu mostrar outra vez, né? Vou começar mostrando esse aqui, olha esse daqui, é William Fisher, ele nasceu em 1848 e faleceu em 1923, e Henriette Fisher nasceu em 1850 e faleceu em 1923, ele faleceu no mês 4 de 1923, e ela faleceu no mês 6, dois meses depois que ele faleceu, ela faleceu, e ele nasceu em 1848 e ela nasceu em 50, então ele nasceu dois anos antes do que ela, e faleceram os dois no mesmo ano, e dois meses de diferença. Vamos olhar esses aqui atrás, onde eu não mostrei para você, porque estava tudo mato, daqui para trás assim, estava um matão mesmo, não deu para mostrar, você vê que aqui os, olha aqui ó, os jatai, olha aí. Curva suave à esquerda para permanecer na rua Emílio Armindo Schein. Tive que desligar aqui que a mulher do Google estava me orientando ainda, olha os jatai, ó. Aí está o ninho deles. E aqui a parte de trás, onde que eu não consegui mostrar para você, que eu vou mostrar hoje. Olha aqui ó. A Dolfina Saueres Spindler nasceu em 1885 e faleceu em 1957. E seu Fredolino Spindler nasceu em 1884 e ele faleceu em 1926. Vou mostrar a foto deles aqui para você, ó. Aqui seu Fredolino e aqui a Dolfina. Esses são os túmulos que eu não consegui mostrar outra vez, né, para você. Olha esse aqui, acho que... Gustavo. Não dá para ver direito o sobrenome ali, porque tem um buraco aqui. E ele nasceu em... Em 1875 e faleceu em 1933. E esse cemitério aqui, ele tem uma história, tá. Esse cemitério é o seguinte, ele tem uma história que aqui, como é um cemitério muito antigo, o pessoal passava aqui à noite E... E... E via bola de fogo aqui. Todo mundo, os caras que passavam aqui, várias pessoas que passavam aqui, corriam desse local aqui, porque viam bola de fogo. Essa é a história que tinha nesse local aqui. Muita gente que até, tipo, quando ia para as festas, algumas coisas de noite, eles preferiam ficar na casa dos amigos do que vim para casa, porque tinha que passar aqui. É um cemitério bem antigo com bastante história. Olha esse aqui. Aqui tem a foto também, ó. Arno Lanus. Arno Lanus. Nasceu em mil... Mil... Nasceu em mil... Nasceu em mil novecentos e setenta e sete e faleceu em mil novecentos e oitenta e oito. Bem novo ainda. No fundo, você vai escutar uma sirene de vez em quando. É de uma fábrica que tem aqui, tá. Fica tranquilo. Olha que diferente esse aqui, ó. Lanus também, ó. Não dá para ver mais aqui o nome. Só para ver que a data que faleceu foi mil oitocentos e sessenta e oito. Ah, esse aqui é antigo. Não dá para ver mais direito. Dá para ver que até colocaram umas flores aqui, ó. Vou ver e alguns familiares veio visitar aqui. Essa parte aqui eu não consegui mostrar outra vez porque estava tudo destruído. E estava tudo no meio do mato também, né. É um cemitério bem depredado mesmo, aqui ó. Olha que tem a foto de uma mulher, ó. Só que já não tem mais identificação nenhuma aqui, ó. Muito antigo isso aqui. Olha esse daqui também, ó. Olha só como é que está a situação dos túmulos aqui, ó. Todo destruído, né, cavocado. Triste isso aí. Olha isso aqui. Adolfo... Vilrischte. Adolfo Vilrischte. Nasceu em mil oitocentos e oitenta e quatro e faleceu em 1923. Olha esse aqui tudo destruído, não tem mais... Olha passarinho ali. Olha esse aqui eles colocaram até umas flores, ó. Aqui tem a foto também, ó. Não tem identificação nenhuma mais aqui, ó. Colocaram... Esse aqui não tem nada. Só dá para ver que nasceu em mil oitocentos e sessenta e faleceu em 1936. Mas o nome aqui já não dá para ver mais nada. Aqui nesses aqui que colocaram flores, ó. Esses aqui já dá para ver ainda, ó. É... Krumenauer. Só que não tem o nome, acho que... Só está escrito Krumenauer e nasceu em mil oitocentos e setenta e cinco e faleceu em 1936. E dona Carolina Krumenauer nasceu em mil oitocentos e oitenta e um e faleceu em mil novecentos e setenta e daí tá faltando a última letra aqui. Aí a foto deles. Vou mostrar isso aqui para o Krumenauer. Olha só ali como é que está a situação, ó. Acho que também dá até para ver ainda isso aqui. Norman... 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 Flash. Norman Flash. Nasceu em mil novecentos e vinte e dois e faleceu em mil novecentos e trinta e nove. Agora está bonitinho aqui, claro. Quer dizer, bonitinho e visto como estava antes, né? Bonito não está. Olha só que cemitério mais sinistro, parece aquele cemitério de mortos-vivos dos filmes que eu olhava antigamente. Hoje não olho mais. Hoje eu entendi que esse filme não traz coisa boa e eu não olho mais, mas que era parecido. E se você já olhou um filme daqueles, você vê, né, que os túmulos estão tudo... Parece mesmo que destruíram, sobreviveram... Vieram a vida de volta. Claro que não, é só brincadeira, tá? Esse daqui a outra vez eu não consegui filmar, aqui estava tendo tanto mato aqui, ó. Ó, Jacob Frier e Rosa Frier. O Jacob nasceu em mil oitocentos e setenta e oito e em mil novecentos e sessenta e oito e faleceu. E a dona Rosa nasceu em mil oitocentos e setenta e sete e em mil novecentos e cinquenta e dois veio a falecer. Olha esse aqui, ó, esse aqui era um soldado da guerra, ó. Teno. Aí não dá pra saber o sobrenome certo, só começa com X. Nasceu em mil novecentos e trinta e faleceu em mil novecentos e cinquenta. E como a guerra, ela foi em mil novecentos e trinta e poucos, provavelmente esse tem... Tem possibilidade de ele ter falecido na guerra. Né, porque a guerra foi dessa época de... A guerra mesmo foi de mil novecentos e trinta em mil novecentos e cinquenta. Foi nessa época. Eneados desse tempo. E aí tá a foto dele, ó. Aqui é de criança, ali também. Ó, Maria Betta Becker. Nasceu em mil novecentos e vinte e três e faleceu em mil novecentos e sessenta. Quarenta e três anos. Olha esse aqui, ó, todo destruído. Marta. 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 Mar... Acho que é Marta, se eu não me engano. Não sei. Não sei. Aí, se você conseguir ler aí, deixa no comentário. Nasceu em mil oitocentos e oitenta e quatro e faleceu em mil novecentos e cinquenta e sete. Ou Martina... É... Mar... Martida. Mar... Ou Mar... Marti da... Eu acho que é Marti. Marti da... Não sei. Fico em débito com vocês aqui, tá? Olha a situação desse cemitério aqui, ó. Olha isso. Não parece mesmo, olha só. Todo destruído. Ele tá todo... Assim... Todo destruído mesmo. Olha aqui, ó. Bertoldo Colling. Nasceu em mil novecentos e faleceu em mil novecentos e cinquenta. Olha esse daqui também, ó. Esse aqui é antigo também, ó. Olha esse daqui também, ó. Esse aqui é antigo também, ó. Sprindle. Nasceu em mil oitocentos e setenta e quatro e faleceu em mil novecentos e cinquenta e cinco. É esses aqui. Eu não consegui mostrar outra vez esse aqui. Tava no meio do mato mesmo. Olha esse aqui, ó. Matilde Gale. Olha, ela tá com a roupa do casamento, ó. Matilde Gale e Arnoldo Gale. Matilde nasceu em mil oitocentos e noventa e seis e mil novecentos e setenta faleceu. E seu... Arnoldo nasceu em mil oitocentos e oitenta e faleceu em mil novecentos e cinquenta e três. Vou mostrar a foto deles pra você. Olha aí. Ela, a Matilde, tá vestida de noiva. Aqui já tá bem. Vamos ver. Antônio Becker. Nasceu em mil oitocentos e setenta e cinco e faleceu em mil novecentos e cinquenta e seis. Aqui já não dá pra ver mais. Vamos aqui no final deles aqui. Aqui também. Catarina... Michel. Catarina Michel. Nasceu em mil oitocentos e faleceu em mil oitocentos. Ah, ali é duas pessoas. Só dá pra ver a data de nascimento. A data do falecimento não dá pra ver. É... Catarina e... Albino Michel. Olha, esse daqui também tá de casamento, ó. Alzira Miller. Nasceu em mil novecentos e treze e faleceu em mil novecentos e cinquenta e dois. Nossa. Se ela nasceu em mil novecentos e treze, são sete anos até mil novecentos e vinte. Até o de mil novecentos e trinta. Até mil novecentos e trinta. Até mil novecentos e quarenta. Até mil novecentos e cinquenta. Trinta e... E... Trinta e poucos anos ela tinha. Cinquenta e dois com sete. Cinquenta... Trinta e nove anos. De idade. Eu acho que é isso. Se não for, me corrija, tá? Tem que fazer conta na corrida, sim. Ó. Valdomiro Linden. Nasceu em mil novecentos e vinte e cinco. Em mil novecentos e cinquenta. Faleceu. Faleceu com vinte e cinco anos. Aqui é uma criança. Aqui, ali, lá. Mas não tem identificação única que tem essa aqui. Ilone Maria Collin. Uma criancinha. Nasceu em mil novecentos e trinta e oito. Em mil novecentos e quarenta e dois. Faleceu. Quatro anos de idade. Olha a situação desse cemitério. Parece mesmo, né? O cemitério dos mortos vivos. Brincadeira, tá? Não leva a sério. Isso aí não existe. É só... Papo fiado. Pra fazer filme. Os mortos só vão ressuscitar o dia que Deus te amar. Friedrich Wilber. Nasceu em mil oitocentos e quarenta e oito. E faleceu em mil oitocentos e noventa e oito. Olha esse daqui. Wilhelmine Miller. Wilhelmine Miller nasceu em mil oitocentos e cinquenta e cinco. E faleceu em mil novecentos e vinte e sete. É isso aí. Vou mostrar mais esse daqui. Pra você se aparecer alguma coisa. Acho que tem até foto, ó. Edolindo Linden nasceu em mil oitocentos e oitenta e oito. E faleceu em mil novecentos e quarenta e três. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é o vídeo que eu fiz aqui desse mesmo cemitério pós o dia dos finados. Limparam um pouco, passaram um veneno porque o mato moreu e deram uma roçada. Fica com Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.